Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de Tatá. No vídeo de hoje, vim testar com vocês, finalmente, essa recarga de queratina da Novex. Tem um tempão que eu recebi, aí eu perguntei lá no Instagram se vocês ainda queriam ver essa resenha, e muita gente respondeu que sim, então, veio aí. Eu tava aqui dando uma lidinha e percebi que é um produto sem enxágue, e eu tava me preparando pra enxaguar, tá vendo, ó? É tudo uma surpresa aqui neste canal, tudo uma surpresa. Se você chegou neste canal agora, você é muito bem-vindo aqui à vida de Tatá. Eu sou a Tatá, aqui a gente descomplica a beleza, promove o autocuidado, é isso. Se você gosta de resenhas de produtos capilares, já se inscreve. Se você gosta de rotina capilar também, eu tô sempre testando produtos novos. Se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário também que é importantíssimo. Ativa as notificações pra não perder nada e bora pro vídeo. Esse produto eu recebi bem na época que ele tinha dado aquela viralizada lá no TikTok, se eu não me engano, tá? Ele vem escrito aqui que é uma recarga de queratina, tem muito tempo que ele existe. Acho que a única coisa que mudou foi realmente a embalagem, porque eu lembro dele assim há muito tempo. Vem escrito que é pra reconstrução capilar. E aí, no passo a passo aqui, tem as especificações. Gente, olha, fazia um tempo que eu não aparecia com a unha assim. Vai passar, depois eu tiro, tá? Se você tiver os cabelos secos, você aplica, não enxágua. Faz prancha, se for o caso, ou faz escova. Se for o caso, a gente no máximo vai usar o secador, tá? Porque eu não vou fazer escova. E se você tiver os cabelos oleosos, você deixa por 15 minutos e enxágua. Como o meu cabelo é crespo, crespão, seco, sequíssimo, a gente vai manter esse produto no cabelo, tá? É um produto vegano, liberado, não testado em animais. Eu acho que eu já tinha usado em algum momento, mas não lembro, gente. Não lembro de nada. Então é isso, né? Se você não conhece, a Novex tem uma outra recarga de queratina que eu acho ela, assim, potente, tá? Que ela deixa o cabelo super enrijecido e tal, reconstrói de verdade. E depois você passa uma máscara e tal, o cabelo fica maleável, mas você sente que ele está fortalecido. Essa daqui, por ser um creminho, lá, 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 não sei se terá o mesmo efeito. Inclusive, prefiro que não tenha. Quero sentir o cabelo ligeiramente fortalecido, mas sem aquela rigidez ignorante. Sem essas coisas ignorantes, tá? Meu cabelo é um cabelo descolorido, faz tempo que ele não é retocado. Então é um cabelo que claramente precisa de massa e de reconstruções constantes, tá? Um produto baratinho desse pode dar conta do dano do seu cabelo, sim. Se o seu cabelo está danificado, ele pode ajudar, tá? Mas se você for tingir, se você for descolorir, se prepara para comprar produtos de maior qualidade, tá bom? De repente, isso daqui é ao seu alcance e vai dar uma ajudada, sabe? Pode ser que sim, mas se você for descolorir, vou repetir, se prepara para comprar umas coisas mais potentes. Talvez uma queratina vegetal, talvez um outro produto que repõe a massa, tá? Não estou dizendo que um produto baratinho não funciona, eu nunca vou falar isso daqui, tá? Mas dependendo do dano do seu cabelo, pode ser que o efeito não seja assim tão uau, né? Faz um tempo que eu não faço uma reconstrução com queratina mesmo, tá? Eu só tenho usado produtos que têm proteína. E quando você faz uma reconstrução com queratina, a experiência é diferente, tá bom? Então vou umedecer o cabelo para a gente aplicar, vou aplicar mecha a mecha, como se estivesse finalizando, tá bom? Vamos ver a textura, ó. É bem fluido, tá vendo? O cheiro é bem forte, tá? Tem um cheiro de, sei lá, de produto antigo. Eu vou aplicar aqui nessa parte de trás, assim, tranquilamente, porque não, sabe? O cabelo tá bem saudável e tranquilo. Esse é um produto que tava difícil de achar nas lojas, tá? Mas você encontra no site da Embeleze. Inclusive, eu tinha um cupom. Vou deixar ele aqui embaixo. E você compra na Shopee. Às vezes tem umas promoções que você compra três, por um valor mais baratinho e tal. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, tá? Lembrando que quando você compra por esses links ou usa os meus cupons, você me ajuda e ajuda aqui o canal também, tá? Ó, aqui é muito de boa. O shampoo que eu usei, geralmente, ele é de boa no meu cabelo. Mas hoje ele não tá tão muito simpático, não. Vou me descer mais essa mecha aqui, porque eu tô finalizando com a escova e eu não vou enxaguar, né? Então, eu vou querer alguma definição. E aí, do jeito que tava, eu acho que não ia me dar. Com pouca água. Ó, aqui eu acho que tá de boa, né? O cabelo tá curtinho. Gente, outra coisa, tá? Não é porque você cortou o cabelo, que o seu cabelo tá curtinho, que você... Ai, tá tão prático! Vou parar de cuidar! Ó! Cuidado, cuidado! Depois você fica totalmente sem cabelo. E aí? É o que você quer? Ah, se for o que você quer, tudo bem! Deságua. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais. Por ser um produto extremamente leve, eu sinto como se eu estivesse aplicando um creme de pentear mesmo assim, que é até emoliente, o que é diferente por ser uma queratina, né? Queratina geralmente não é muito emoliente, não. Como eu falei, é um produto baratinho, tá? E aí, o que eu acredito, pode ser muito bem um produto de qualidade, porém, é possível que a quantidade de queratina, a concentração de queratina não seja tão significativa. Inclusive, essa recarga de queratina me lembra as demais recargas da Novex, que eu gosto muito de passar antes de usar gel, gelatina, enfim. Aqui eu tive mais cuidado pra passar a escova, então vai definir muito mais. E aqui já tá uma coisa assim, meio mais farofada, tá? Eu também apliquei menos água. Também tem isso. Como sempre, eu vou deixar o cabelo dar uma absorvida boa e só depois eu vou usar o secador sem muitas emoções, tá bom? Isso mesmo, ele promete cabelos resistentes, macios, cheios de vida e brilho. Vem escrito aqui, bem pequenininho, nada aqui assim gritando na nossa cara, tá? É muito interessante porque é cheio de Novex na Europa, tá? Se você não assistiu os vlogs que eu postei aí de Barcelona, eu fiz um tourzinho por uma perfumaria e eu mostro lá a quantidade de produtos brasileiros que tem. Depois você clica aqui em algum lugar e vai lá assistir, tá? Mas só depois. Eu vou deixar o cabelo absorver, depois eu vou vir com o secador, tá bom? Então tá bom. Tem uma hora mais ou menos que o meu cabelo tá aqui com o creme, ó, com a recarga de queratina. Tem umas partes aqui que secam primeiro que elas vão ficando meio durinhas já. Mas vou usar o secador pra gente ter o efeito total. Então eu começo no morno, eu uso sempre no morno, né? Mas eu começo na velocidade menor e só depois que o cabelo já tá bem seco, eu coloco na velocidade maior. Terminei aqui de secar o meu cabelo, ó. O brilho que o produto promete realmente veio muito aí, a maciez também, o cabelo fica muito macio e muito brilhoso, como é perceptível aqui. Ele até deu uma definida boa, né? Enfim, por não ter essa função, isso é sempre muito interessante. Então ele agiu ali na estrutura. Agora, posso dizer que é um tratamento? Não posso dizer, não posso dizer. É uma recarga, é um auxílio, sabe? Quando você faz uma reconstrução com uma queratina líquida, uma queratina vegetal, a experiência é outra. Então, lembra que no começo do vídeo eu falei que fazia um tempo que eu não aplicava queratina direto no cabelo pra fazer uma reconstrução? Eu continuo sem ter aplicado. Basicamente é isso. Eu passei um creminho que tem aquela concentração de queratina, aquela concentração pequena, né? Então, assim, não sinto rigidez nenhuma, mas também não sinto força, não sinto como se ele tivesse dado qualquer tipo de resistência pro meu cabelo, tá? Lembrando que meu cabelo é danificado, é um cabelo danificado, né? Ele não está tão danificado ultimamente, mas é um cabelo danificado. Então, de repente, se o seu cabelo é um cabelo saudável, sem química, você costuma fazer o processo de reconstrução uma vez no mês e tal, só porque é uma coisa que o cabelo precisa de vez em quando, talvez seja uma opção excelente pra você, tá bom? Se o seu cabelo é muito frágil, tipo assim, passou por uma descoloração e você está fazendo várias reconstruções e tal, eu meio que usaria assim como... como que eu posso dizer? É como um complemento, sabe? Então, assim, estou fazendo reconstrução com queratina mesmo, a cada 15 dias, entre esses dias eu usaria esse produto pra finalizar, talvez uma vez por semana e tal, pra dar aquele reforcinho, só aquele reforcinho, entendeu? Se é a experiência ou a percepção que todo mundo teve, não sei, não sei. De repente, uma pessoa que tem o cabelo liso, a experiência é outra. Como eu falei, uma pessoa que não tem química, a experiência é outra. No meu cabelo que é secão e quebradiço, foi ok, deixou meu cabelo bonito. Então, o brilho e a maciez realmente entregou, mas a resistência, aquela leve encorpada que fosse só um... não veio, tá bom? Não vou mentir pra vocês, serei obrigada a confessar que eu gosto da aparência do cabelo, né? Então, isso me faria usar esse produto frequentemente, tá? A fragrância não me agrada muito, que é um cheiro assim, sei lá, de produto mais antigo, mas eu usaria porque daqui a pouco some, entendeu? Então, eu passaria ela, depois eu passaria alguma coisa pra modelar, porque pelo menos o brilho vinha, entendeu? O brilho vem, o brilho vem. E agora eu quero saber de você. Você já usou a sua recarga de queratina da Novex? Você sentiu diferença? Você achou que foi um tratamento excepcional? Você achou que foi só um reforcinho? Você usa pra finalizar? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Talvez o som desse vídeo tenha ficado um pouco diferenciado, assim, por conta do microfone. E se você assistiu até agora e tá vendo essa explicação, comenta aqui. Microfone! Ele tentou me gongar, mas eu acho que eu tô fazendo funcionar. Enfim, muito obrigada a você que assistiu. Eu espero ter sanado aí a sua curiosidade, se de repente você nunca usou. Ou se você já usou e queria ver como se comportava no meu cabelo. Eu espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma. Estamos aqui pela informação, mas também pro entretenimento. É ou não é? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Você é icônico! Deus abençoe você! Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!